Eu quero te servir, eu quero te servir Bem, nós estamos todos juntos em um mês muito especial Março pra nós vai ser um mês 100% E nós gostaríamos então agora de repartir com vocês Um pouco desse aspecto da primeira mensagem que você ouviu neste domingo Juntos estudamos a palavra de Deus e a importância de uma vida 100% no altar de Deus E essa é a pergunta que eu quero começar Dizendo que se sua vida está 100% no altar de Deus Talvez você diga, pastor, olha, minha vida está razoavelmente no altar de Deus Não vale Se você disser, pastor, eu estou longe de viver uma vida no altar Fica então o nosso desafio Pra que você nesse mês de março Que você possa dedicar a sua vida a orar A ler a palavra de Deus A contribuir, a estender a mão necessitado A realmente se voluntariar pra fazer a obra de Deus Através da igreja local que é a esperança do mundo E assim a sua vida pouco a pouco vai ficando 100% no altar e na presença de Deus Se existe algo necessário nesse tempo É pessoas como eu e você Vivendo a fé em Cristo Jesus Mas vivendo esta fé de uma maneira muito visível no mundo de hoje Afinal, o mundo está dando uma olhada pra nossa vida Os nossos atos, as nossas atitudes falam muito A respeito de uma vida estar 100% ligada a Deus No altar de Deus Na presença de Deus ou não Naturalmente você pode dizer Pastor, eu estou vivendo um pouco no altar E às vezes eu não vivo no altar de Deus Na minha vida secular Então alguma coisa está muito errada na sua vida E o desafio desse mês é um desafio para o cristão como um todo É realmente viver na presença de Deus 100% Por isso, estudamos tão bem de perto Que vale a pena buscar a Deus em primeiro lugar E as demais coisas nos serão acrescentadas Quem promete isto não é nenhuma pessoa desse mundo É o autor da vida O Senhor do Universo Aquele que é o nosso Redentor Aquele que é o nosso Salvador Por favor, venha viver conosco o mês 100%